O Estado da Arte desceu a serra e veio até a sede histórica do MAI, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFR, para conferir um pouco da exposição Entre Conchas, Modo de Vida no Sambaquis, que entrou em cartaz no mês de março e fica no museu até 2020. Vem com a gente! Meu nome é Sadi Pereira do Carmo Júnior, eu sou um dos curadores da exposição. A outra curadora é a Júlia, que é aluna de Ciências Sociais da própria Universidade, Júlia de Reis Cordeiro. O Sambaquis é um monte de conchas criado por populações indígenas ao longo de vários anos. Começa com 10 mil anos de antiguidade e acaba por volta dos 900 anos, são as datações mais recentes. É uma manifestação cultural que acontece em todo o litoral do Brasil, em especial do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. E a gente foca com as peças, com acervo que tem aqui no museu, que está ligado muito mais ao acervo do Paraná. O mais famoso que a gente tem no litoral do Paraná é o Sambaqui do Guaraguaçu, que é um sambaqui que foi tombado pelo patrimônio. Então, ele não é possível mais fazer pesquisas arqueológicas nele. E boa parte do acervo que está na exposição vem desse sítio. A exposição se chama Entre Conchas, o modo de vida no Sambaquis. Ela vai ficar até maio de 2020, aqui na sede histórica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, aqui no litoral, em Paranaguá. Então, eu convido todo mundo a vir participar da exposição e aproveitem bem o conhecimento que ela está gerada e que ela é voltada para isso. Entre Conchas